Alô, pessoal do nosso canal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar para vocês como vocês vão formatar esse notebook aqui, Acer, modelo dele, pessoal, Aspire 3. Já fizemos aí uma série de trabalho em cima desse notebook aqui, sobre restauração, sobre TPM, e hoje é a vez de formatação, como é que vocês dão boot, tá? Nós estamos já com o Windows ligado aqui, esse notebook aqui eu já acabei de formatar, isso eu vou explicar para vocês como vocês vão dar a ordem de boot, aí vocês avançam, vão sozinho depois, tá? Com pendrive bootável aqui na lateral, ou você estando com gravador de DVD externo, bootável, tá? Vocês vão reiniciar aqui o... No caso aqui eu vou reiniciar meu PC no notebook, no caso de vocês, aí vocês vão estar ligando no seu computador, e vão estar pressionando a tecla F2. Ao ligar o sistema, nós vamos pressionar a tecla F2. Ó, pressionando agora a tecla F2 do teclado, sem parar, tá? Para ela poder entrar na BIOS. Ó aí, entramos no BIOS. Nós vamos estar usando agora também, pessoal, ó, essa tecla aqui, Enter, e essas teclas aqui, ó, teclas direcionais, para o lado esquerdo, para o lado direito, para cima e para baixo, tá? Essas teclas aqui que a gente vai usar também. Ah, gente, ó, vocês podem ver aqui, ó, o modelo dele, o Aspire A315, tá? Que é o Aspire 3. Nós vamos vir aqui com as setas direcionais para o lado, nós vamos ter que vir aqui, ó, nessa opção aqui, ó, F2, boot menu, nós vamos dar o Enter, e vamos ter que colocar Enable, tá? Bota o Enable aqui, e vocês dão o Enter nele, tá? Dão o Enter. Aí vá para o... deixa eu te habilitar aqui, que fugiu aqui, habilitar, ok? Habilitei aqui o F12. Depois vocês vão vir aqui, ó, em Advance não faz nada, em Security, pessoal, também vocês não fazem nada, vocês vêm para a parte de boot, vocês deixam aqui do jeito que tá, tá? Ó, boot mod, vocês vão deixar aqui em boot o EFI, tá? Que ela vai trazer outra opção para você aqui, que é a Legacy, tá? Mas vocês deixam em o EFI, que ela roda mais rápido, tá? Vocês podem ver aqui que ela já até reconheceu o meu pendrive bootável, tá aqui embaixo. Então nós vamos pressionar a tecla F10 do teclado, para salvar as configurações, e vamos clicar no Enter. Em seguida a gente vai pressionar a tecla F12 para vir pela ordem de boot, tá? Vamos pressionar essa tecla aqui, F12, tá? Então vamos dar o Enter, e vamos pressionar agora a tecla F12 para seguir o boot. Aí, pessoal, então, já tá pronto para dar boot. Em cima é o HD, e aqui embaixo, pessoal, é o nosso pendrive, tá? Pendrive aqui, lateral, pendrive bootável. É só selecionar com as setas direcionais, a pra cima e pra baixo, aqui em cima do pendrive ou do seu gravador de DVD, somente aplicar o Enter, tá? Que ele vai seguir diretamente pelo pendrive ou pelo seu gravador de DVD. Ok, pessoal? Só não vou seguir que eu já formatei esse notebook aqui. Nosso canal volta amanhã, pessoal, com o Tardícrio de tecnologia. Dúvida, pergunta, no comentário. Fui, tchau, pessoal! Tchau, pessoal!